Qual é o nosso tema? Os mandamentos de Jesus. Uau! No Velho Testamento temos os dez mandamentos, certo? Mas também nós temos mais alguns mandamentos. Temos muitos mandamentos, muitos, muitos mandamentos no Velho Testamento e no Novo Testamento. Uma lista deles. Porque realmente é difícil obedecer todos os mandamentos. São 60 e 620, 612 mandamentos. São pesados, difíceis. Você acha que você consegue obedecer a todos? É possível? Você consegue? Pode? É muito difícil. Mas algumas pessoas conhecem somente os dez mandamentos. Não é verdade? Amar a Deus acima de todas as coisas. Honrar o pai e a mãe. Não roubar, não matar, não invejar, não desejar. As coisas das outras pessoas. Uma série de coisas ali. Daí você pensa. Muito fácil os dez mandamentos, certo? Mas não são só eles. São 612 mandamentos. Sim. Por exemplo, no passado, no passado, era um mandamento. O homem não podia cortar a sua barba ali nessa região. Isso era um mandamento. Sabia disso? O homem precisava manter essa região da barba. Sim, podia parar ali um pouquinho, talvez, mas era só. E é verdade. Isso era um mandamento. Também era um mandamento. A mulher que não podia usar a roupa uma diferente da outra. Precisava ser igual. Um vestido, por assim dizer. Tudo igual a roupa. Não podia ser diferente. É fácil obedecer esse mandamento. Você consegue hoje? Agora, hoje, as mulheres andam ali tudo coloridinha, diferente. Uma roupa aqui, aqui diferente. Uma bolsa, um sapato que combina. Tudo num estilo diferente. Mas no passado, isso era proibido. Era um mandamento. Não podia. Também, no sábado, o homem poderia só andar um quilômetro. Não podia andar mais que isso. Era proibido. Era um mandamento. Um quilômetro somente era o permitido no sábado que ele andasse. E é verdade isso. Sabia? Também é um mandamento que o judeu, por um ano, fosse lá. Uma vez no ano, fosse lá para Israel fazer um sacrifício. Precisava levar um animal em sacrifício. Se você mora aqui no Brasil ou mora em algum lugar, paciência. Você tem que fazer o seu sacrifício uma vez no ano e ir lá fazer o seu sacrifício. Entende? Também era um mandamento que o homem, na idade de 13 anos, lesse ali todas as... lesse todas as leis ali, tivesse conhecimento de uma série de coisas. É uma regra. Isso fazia parte dos 112 mandamentos. 612 mandamentos. E aí você pensa, é fácil os 10 mandamentos? Os 10 já não são fáceis. Imagine os 600, então. Mas isso no Velho Testamento. Ok. Mas e aí Jesus? Ele vem? Ele também tem mandamentos? Você acha que sim ou que não? Sim ou não? Jesus tem mandamentos? Levanta a mão. Quem acha que sim? Se Jesus não tem mandamentos nenhum, ele não ensinou, levante a mão. Acho que algumas pessoas parecem ficaram meio em dúvida, não sei, eu não vou levantar a mão não, não vou falar bobagem. Ah, não. Eu percebi algumas pessoas meio ensaradas aí, sem dar opinião. Mas não tem problema, veremos lá. Hoje nós estudaremos os mandamentos de Jesus. Ele tem sim mandamentos, tem. Vejam lá, pode passar. Em João, capítulo 14, versículo 21, Jesus disse, chamou os discípulos e disse, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é que me ama. Pense só. Olha, se você obedece o mandamento de Jesus, verdadeiramente, você o ama. Se você não obedece, você não ama Jesus. aqui você obedece e aqui você não obedece. São coisas distintas. E você? Obedece ou não obedece? Hein? Obedece de verdade? Obedece mesmo? Realmente obedece? Eu não sei. Eu, às vezes, não obedeço. Me desculpe, estou confessando a você. Porque eu não quero que você pense, ah, ele é perfeito, 100%. Ele é o pastor e é perfeito, porque ele obedece em tudo. Não, às vezes eu erro e perco de obedecer. É verdade. mas olha lá. Quais são os mandamentos de Jesus? Você sabe? Quais são os mandamentos de Jesus? Você sabe? 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 que esse mandamento é dos 12 discípulos? Os mandamentos são os discípulos? Não. Não é os 10 mandamentos. Lembra? Já falamos sobre os mandamentos, sobre os 600 mandamentos, do Velho Testamento, sobre Moisés. Ok. Agora vamos falar sobre o Novo Testamento, na vida de Jesus. Algo novo que Jesus mandou. Tem. Mas quais? Quais? Vou mostrar a você. Quero lhe mostrar. Pode passar. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz, proclamarmos e o Evangelho. Então diz, portanto, vai e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. É o mandamento de Jesus. Eu e você precisamos proclamar, contar da história de Jesus. É, Jesus nos deu esse mandamento. Se você ama Jesus, você obedece o mandamento. Se você verdadeiramente ama Jesus, você obedece o mandamento. E conta sobre a vida de Jesus, sobre a história de Jesus pra o seu amigo. Se você sabe que isso é importante, você evangeliza. Fala de Jesus para as outras pessoas. Porque Jesus mandou. É um mandamento pra mim e pra você. Então, por exemplo, você já conhece Jesus. Ok, tudo bem. Oba, já sou salvo. Maravilha, vou pro céu. Aleluia. Que alegria. Uau, que máximo. Mas você guarda isso pra você. Em silêncio se mantém. Não adianta nada. Isso não é obedecer ao mandamento de Jesus. Você não obedece. Por exemplo, se no seu trabalho, você vai, trabalha, 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 muito, lá, rala, realmente trabalha muito. Mas uma pessoa não sabe que você é crente. Nem imagina. Porque você se mantém secreto. Você nunca fala de Jesus. Esconde. você não está levando a sério o mandamento de Jesus. Você não está fazendo. Por exemplo, se você vai viajar. Ah, vou viajar. Esqueci tudo. Esqueci tudo. Deixei tudo de lado. Esqueci que sou crente. Esqueci qualquer coisa. Estou livre. Limpo. Sou uma nova pessoa. E vou aproveitar o mundo agora. É isso. E se eu obedecer ao mandamento de Jesus? não é é não obedecer. E é verdade. Porque se você entende claramente que Jesus mandou nós irmos e evangelizarmos, proclamarmos, contarmos da história dele. É isso que ele falou. E então? Eu fico pensando. Uma passada eu não conhecia Jesus. Nada. vivia numa total ignorância. Mas eu conhecia a religião. Conhecia sim. Frequentava uma igreja e ia ouvir, aprendia uma série de coisas sobre a religião. Mas experiências com Deus não tinha. Zero. Não tinha nada. Era um grande zero. A minha experiência com Deus. Minha vida era vazia e fria. Cheia de tristeza e angústia. Mas um dia eu fui fazer judô. Fui fazer uma arte marcial e o professor pegou e falou assim, peraí, tempinho. E eu fui lá tomar uma aguinha, sabe? Aquele bebedouro lá que você toma água desse jeito. Fui lá, tomei uma aguinha e veio um amigo. Oh, tudo bem? Que legal. Você está aqui treinando. E eu, que estranho. É, eu vi que você estava treinando. Mas você sabe que, conhece Jesus, sabe Jesus? Eu, ah, que? Ele estava me evangelizando e convidando para ir na igreja dele e me convidou para ir no retiro com ele, aprendendo a Bíblia. e eu fiquei por um bom tempo, não, não quero, obrigada, não, 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 não quero, conheço o crente já, sei como é crente, chato, não quero. É verdade. E eu não tinha nada, não sabia de nada de verdade, achava que, ah, que chatice, é verdade, achava uma chatice, me desculpe, eu era errado, não sabia das coisas. Mas esse amigo não desistiu de mim, essa pessoa continuou ali, tentando me influenciar, falando aos poucos, contando um pouquinho, tentando falar, e eu acabei recebendo aquela influência. E aceitei ir com ele até aquela igreja, aquele acampamento, e fui. Quando eu cheguei num acampamento, sentei lá atrás, sabe, meio que assim, parecia que até não escuro, assim, meio quietinho, escondidinho, crente, 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 um monte de crente aqui perto de mim, deixa eu ficar bem quietinho aqui no meu canto. Mas o pastor se colocou de pé, abriu a sua Bíblia, e começou a pregar. E quando ele começou a pregar, parecia que todas as pessoas tinham sumido. A impressão que eu tinha é que estava só eu e ele ali naquele lugar. Parece que ele estava pregando diretamente para mim, particularmente para mim, a história de Jesus. E eu comecei a me sentir desesperada, angustiada, com necessidade de arrependimento. Comecei a abrir a minha vida, o meu coração, a minha mente, descobri que eu precisava de mudanças, de transformações, de mente, de coração, de jeito, precisava. Eu aceitei Jesus, mas demorei. fiquei ali tipo me enrolando, pensando, não quero. Ai, mas crente, crente, nada pode, tudo é proibido, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. E eu fiquei pensando nisso, sabe, aquela coisa, que bobagem, mas fiquei pensando nisso. Mas um dia, eu fui a um culto de jovens. Tinha lá um pastor, um cara jovem lá pregando, parecia mais ou menos da minha idade. Novamente, me sentei lá atrás e aqueles jovens ali, e o pastor jovem chegou e começou a pregar a palavra e eu, ai, como assim? Como que ele sabe da minha vida? Como é que ele conhece, me conhece? e ao final, ele perguntou, quem realmente se arrepende? Quem realmente deseja aceitar Jesus? E eu precisei aceitar aquele apelo rapidamente. E vim, naquele momento, e eu aceitei Jesus. Porque parece que ele falou algo parecido com aquilo que eu... Parece que aquelas experiências, aquele homem se parecia comigo. e eu só tinha religião, não tinha experiências com Deus. Não tinha nada. Aquilo foi uma experiência diferente. Aquele homem obedeceu ao mandamento de Jesus. O meu amigo, que também treinava arte marcial comigo, obedeceu ao mandamento de Jesus. Eu e você precisamos também todos os dias obedecer ao mandamento de Jesus e falar da sua história, contar. Não podemos nos calar e ficar quietos. Precisamos de coragem e ousadia e mostrar Jesus. Mostrar, mostrar onde quer que a gente esteja para os nossos amigos, para todas as pessoas. Nós precisamos mostrar Jesus. Agora eu quero te perguntar, você já tem mostrado Jesus? Já? Já? Se você ama Jesus, você obedece aos seus mandamentos. E Jesus mandou você ir. Se você não obedece, me desculpa, mas verdadeiramente você não ama Jesus. É. Pode passar. olha, um outro mandamento de Jesus. Muito legal, muito lindo. Jesus disse em Marcos capítulo 12 versículo 30 Amarás, pois ao Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda tua alma e de todo teu entendimento e de todas as suas forças, este é o primeiro mandamento. Puxa, viu o que Jesus falou? É o primeiro mandamento. Jesus resumiu Amarás Deus mais do que todas as outras coisas. Sabe, é focar em Deus. É pensar em Deus. É olhar para Deus. É copiar. É amar. É se dirigir, se focar a Ele. algumas pessoas vivem tão preocupadas com o dinheiro. Algumas pessoas vivem tão preocupadas com o namoro, o relacionamento. Preciso namorar, preciso namorar, sou solteira, não posso continuar solteira, preciso de alguém, aquele fogo consumindo aquela pessoa. Sabe, é verdade. Algumas pessoas vivem preocupadíssimas com algumas coisas. Eu preciso de coisas. Preciso de carro ou casa, roupa, sapato, maquiagem. Cuidado do meu cabelo, eu preciso, eu preciso. Elas se enlouquecem com isso. A sua mente está cheia disso, de coisas. E eu, e a minha mente, precisa estar cheia de Deus. Deus precisa tomar conta da minha mente. Sim. Porque aí eu estou em sintonia, eu penso em Deus, eu esqueço os meus problemas porque eu me foco nele. As coisas acontecem ao meu redor, as dificuldades, os problemas, mas eles não me envolvem porque eu firmo os meus olhos no Senhor. e você, ama a Deus verdadeiramente? Ou às vezes os problemas acontecem e eles te envolvem e você vive, esse problema, esse problema e agora o que eu faço? Por favor, alguém me ajude aqui, pastor, não sei, você me empreste dinheiro, alguma coisa, faça, porque esse problema é isso? Ele é importante? Ele é mais importante que Deus? Deus pode acabar com o seu problema. Mas nós precisamos pensar e amar com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, precisa amar a Deus. Acha que é fácil? Não. Não. Não é fácil. É difícil. Porque algumas pessoas elas são malucas pelo problema. Elas adoram ele. Algumas pessoas amam, adoram o dinheiro. Algumas pessoas adoram a fofoca ou alguma coisa. Algumas pessoas adoram o pecado. Mas Jesus mandou e nós precisamos obedecer ao seu mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. mais a primeira coisa. Amar a Deus. Você consegue entender isso? Olha só. Em Marcos, no capítulo 12, versículo 31, Jesus também nos deu outro mandamento. e o segundo mandamento semelhante a este é amarás o teu próximo, o teu irmão como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Puxa? Você entendeu? Você conseguiu entender? Não é fácil isso aí, não. Não. Jesus mandou você amar a outra pessoa, outras pessoas. Jesus mandou você amar outras pessoas. E aí? Difícil, hein? Porque o seu inimigo às vezes tem alguém lá que seu supervisor chega aí fala você ama o seu chefe que chega lá e manda em você e ele é chato, parece, mas você ama ele? Ama? Uma pessoa que fala mal de você fica fofocando da sua vida? Você ama essa pessoa que só fica te acusando, falando da sua vida? só que Jesus disse para nós amarmos as outras pessoas. É um mandamento de Jesus. Se você ama Jesus, você obedece os seus mandamentos. Você acha que é fácil? você quer voltar ao Velho Testamento nos 600 mandamentos? Jesus resumiu eles. Amar a Deus e amar as pessoas. E aí? Você ama a Deus? Você precisa amar os seus inimigos. Você ama a Deus? Você precisa amar o seu chefe. Você ama a Deus? Você precisa amar as pessoas que são contra você. Você ama a Deus? Você precisa amar E aí? Você acha que é fácil e agora? E agora? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Nós precisamos aprender a obedecer os mandamentos de Jesus. Nós precisamos aprender a obedecer os mandamentos de Jesus. Porque se você não obedece você não ama a Jesus se você dentro de você é uma mentira. Você é falso se não for assim. Porque, por exemplo, você pode vir à igreja todo sábado. Todo sábado vem bonito. Chega aqui, faz louvor, louva a Deus. que canta, faz uma música, mostra de forma bonita aqui fora. Mas, e dentro, no seu interior? A sua vida, lá dentro, ela mostra o que de verdade? Falsidade? Sim. Isso é bem perigoso, hein? Não é perigoso, sim, não. É perigosíssimo. Muito perigoso. Aprender a obedecer aos mandamentos de Jesus. Aprender todos os dias. Falar de Jesus. Aprender a obedecer ao mandamento de Jesus é todos os dias amar em primeiro lugar a Deus. Acima de tudo. Aprender a obedecer o mandamento de Jesus é todos os dias amar as pessoas. Todas as pessoas. Eu quero perguntar a você novamente, novamente, você ama Jesus? Ou você tem sido uma falsidade? Você ama Jesus? Ou o seu interior está vivendo uma mentira? Você ama Jesus? Verdadeiramente? Se você ama Jesus, você obedece aos seus mandamentos. vamos orar? Você aceita orar comigo? Nós vamos orar e após isso nós faremos uma música, entregaremos o nosso dízimo e a nossa oferta e depois disso eu vou mostrar algo para você. falar nós faremos duas perguntas, ok? Mas antes nós oraremos. Se você pensou aí, puxa, tem me faltado obedecer ao mandamento de Jesus. Hoje você pode assumir um compromisso com Jesus, de passar a obedecer ao mandamento dele. Começar a obedecer. se você tem realmente entendido se você entende que você começa a obedecer ao mandamento de Jesus, o que acontece? No futuro o Senhor enche a sua vida, Ele abençoa a sua vida, Ele enche, Ele enche de alegria, enche de felicidade, paz, pelo fato de que você aceitou obedecer ao mandamento e você conseguirá fazer isso. Você aceita esse compromisso de orar comigo e obedecer ao mandamento de Jesus? Aceita? Fique em pé se você aceita esse compromisso. Se você aceita esse compromisso, fique em pé. Nós queremos obedecer ao mandamento de Jesus. Eu quero que fiquem em pé somente pessoas que querem obedecer ao mandamento de Jesus. Certo? Ok? Oremos. Senhor Jesus, o Senhor conhece cada pessoa que está em pé. O Senhor conhece o coração delas. Eu não sei o que há nele, mas o Senhor conhece a vida de cada um em cada detalhe, todas as coisas o Senhor conhece. E eu quero lhe pedir agora, Deus, em nome de Jesus. Abençoe essas pessoas, as suas vidas. Por favor, ó Pai, em nome de Jesus. Cada um aqui que aceitou aprender e obedecer ao seu mandamento. Nós queremos juntos aqui obedecer ao seu mandamento, mas então ajuda. Ajuda cada um a te obedecer de forma correta. Nós queremos falar da história do Senhor, mostrar ao Senhor aos nossos amigos e familiares, evangelizar. Também queremos amar ao Senhor em primeiro lugar. Também desejamos e queremos amar as pessoas, aos irmãos, às pessoas que estão próximas. Queremos amar. Por favor, Deus, em nome de Jesus, ajuda cada um aqui. Nos ajuda e nos dá a vitória. Queremos conseguir, ó Pai, por favor, em nome de Jesus. Não queremos perder este compromisso, mas queremos obedecer ao Seu mandamento. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. 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 Amém.